Olá fãs de tecnologia, no trio de notícias de hoje vamos falar sobre o hotel Atari, que começa a ser construído em 2021. Você também vai conhecer o novo projeto da Nokia, que quer levar a primeira rede 4G para a lua. Por fim, falaremos sobre os novos celulares da Samsung, que podem ser lançados em janeiro. Esse é o Xiaomi Tech Trio, o seu trio semanal de notícias. Os fãs de game provavelmente já devem ter ouvido falar sobre o hotel Atari. O projeto entre a empresa de games e o GSD Group foi anunciado no início desse ano. Prometendo montar uma rede hoteleira temática, tendo como base o videogame que foi sucesso nos anos 80. Agora, a Atari mostrou as imagens iniciais do projeto arquitetônico da primeira unidade da rede, em Las Vegas. A cidade já é famosa por ter muitas opções de entretenimento, e deve ganhar um hotel com experiência imersiva no projeto divulgado. A arquitetura da unidade é no formato do logo da marca da Atari, tendo muitas opções de entretenimento para os hóspedes, como atividades relacionadas ao mundo dos games e uso de realidade aumentada e virtual. Essa unidade deve começar a ser construída em 2021, e ainda não há previsão de entrega. Outras sete unidades são esperadas nos Estados Unidos, e a empresa promete que cada uma delas tenha uma particularidade, com o potencial de impressionar cada visitante. A Nokia quer levar para a Lua uma rede de celular 4G. De acordo com o projeto entre a empresa de comunicações e a NASA, em um futuro próximo esse tipo de conexão estará disponível em nosso satélite natural. Essa ação faz parte do programa Artemis, que visa fazer um voo tripulado para a Lua em 2024, levando o primeiro casal de astronautas para o satélite. O objetivo desse programa é estabelecer a presença norte-americana e o desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo a Nokia, o 4G já se provou como uma tecnologia robusta e capaz de suportar transmissões de voz, vídeo e dados, de acordo com os requisitos exigidos pela NASA. O diretor de tecnologia da Nokia afirmou que o 4G se mostra eficaz e de alta capacidade, sendo uma chave para apoiar a presença sustentável do homem na superfície da Lua. Estima-se que essa tecnologia abre caminho para possíveis interações extraterrestres com a Lua. Segundo informações vazadas pelo Onleaks, a Samsung deve lançar os próximos smartphones da linha S em janeiro de 2021. Ainda não se sabe se a série de aparelhos será chamada de S21 ou S30, mas tudo indica que o design dos novos modelos terá algumas similaridades com o atual Samsung S20. Conforme as imagens que vazaram, o modelo padrão da linha deve ter uma tela de 6.2 polegadas. A câmera frontal deve ser embutida na tela em todos os modelos. Um diferencial dessa nova geração é que não haverá mais ressalto nas áreas das câmeras, que passa a ser integrada na traseira do smartphone. São esperados três modelos de aparelhos, o padrão, o Plus e o Ultra. É provável que o Ultra venha equipado com uma caneta S Pen, mas sem slot para acessório. Já a área das câmeras, de acordo com as imagens, parece vir com o dobro do tamanho que o modelo padrão e podemos ver quatro lentes na parte de trás, angular, ultra-angular, teleobjetiva e periscópica. E esse foi o Xiaomi Tech Trio de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ah, não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. E se você ainda tem um tempinho, dá uma olhada no nosso vídeo que comenta a dúvida mais frequente de hoje, quando a pandemia do novo coronavírus vai acabar. O link está na descrição desse vídeo. Para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho